Música Muito bom dia amigos da TV Jornal está no ar nessa manhã maravilhosa de sábado, graças a Deus, mais um Motores em Ação, ofertas com novas parcerias pra você, muitas ofertas, preços, variedade, vantagens, tudo isso muito especial. Eu começo aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul, na Avenida Marechal, Mascarinhas de Moraes, aqui você vai encontrar mais de 30 lojas, mais de 1500 ofertas, estacionamento amplo e com segurança, tudo isso gente, olha, muito especial pra você, isso mesmo, então não perde tempo não, pensou em comprar carro, vem pro Shopping do Automóvel de Pernambuco, você vai encontrar aqui na Avenida Marechal, Mascarinhas de Moraes, em Olinda, coladinho com centro de convenções, muito fácil. Então vamos começar as ofertas e a gente começa com o Kaká da Service Shopping, com você Kaká. Bom dia, bom dia seus espectadores, é com muito prazer, André, que estamos aqui começando essa nova parceria no programa Motores em Ação, em que a Service Shopping, com 30 anos de mercado, onde você vende, agencia, fazemos qualquer tipo de negociação com você, enfim, estamos aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, na Embiribira, na loja número 8, telefone 3202008. Vamos começar agora com as nossas ofertas, vamos começar com esse lindo Voyage 2014, ele é 1.6 flex, i-trend, completíssimo, o carro tem 6 mil km rodado. Esse fim de semana nós estamos vendendo esse carro por 42,800 e excepcionalmente, para começar o programa, com muita boa vontade, vamos fazer 39,990. Clio 2011, o carro único dono, né, realmente a procedência total, um carro com 20 mil km rodado, um carro que tem a direção e trava. Bem, aqui nós temos o New Beetle, né, um carro extremamente esportivo, carro automático, completo 2010, 4 pneus novos, enfim, um carro em perfeito estado para você se divertir no final de semana. Venha e não deixe de visitar a Service Shopping, esse carro hoje ele está por 42,800, a gente está fazendo 39,990. Jetta 2011 2.0 TSI, tá, esse carro que tem um pouquinho mais de potência, é um carro sócio-esportivo, né, você vê o interior dele todo bege, todo em couro, único dono. Carro tem 37 mil km rodado, com certeza, você adquirindo um carro desse, está mesmo que está comprando um carro zero, de 62,800 por 59,990. Estamos aguardando vocês de braços abertos, né, eu, toda a nossa equipe, né, você pode procurar o Gago aqui, nosso gerente, né, está conosco aí há 26 anos. E com certeza você será muito bem atendido, será muito bem acolhido aqui na Service Shopping, na, em Biribeira, no Shopping do Automóvel de Pernambuco, na loja 7, loja 8. Venha que você não vai perder seu tempo, você vai fazer uma boa aquisição, você está querendo comprar um carro novo, venha para cá que você vai ser muito bem atendido. E as promoções não param aqui na Montreal Automóveis, Montreal Automóveis fica aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul, com o telefone 3202-0012, 3202-0012. Vamos lá, primeira oferta de hoje está aqui do meu lado, Fiesta 2013, esse carro é completíssimo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, completíssimo, 2013, preço imperdível desse carro hoje, vou fazer nele 26.990, isso mesmo, 26.990, Fiesta 2013, completíssimo. Mais uma está aí na tua tela, Sandero Stepway 2012, esse carro é completíssimo, Stepway 2012, único dono, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, completíssimo, 2012, preço imperdível desse carro hoje, vou fazer nele 33.990, isso mesmo, 33.990. Lembrando a você que Montreal Automóveis fica aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco Sul, com o telefone 3202-0012, ou liga direto para mim, 8877-3501. Vem para cá. Bom dia a vocês que estão em casa, meu nome é Gustavo, eu sou da Ponte Carveículos, e estamos aqui para atendê-los e mostrar algumas ofertas que nós temos. Estamos aqui no Shopping do Automóvel de Pernambuco, essa loja tem 20 anos já de aberta, e o seu telefone é o 3462-1750, ou 3202-0019. Vamos aí para a primeira oferta que nós temos para vocês. Esta primeira oferta de hoje trata-se de uma Honda CR-V, um veículo único dono, completo de tudo, com bancos em couro, kit multimídia, automático, com apenas 67 mil quilômetros rodados, totalmente revisada, e um veículo do preço de 59.990, ficando apenas por 56.990. EcoSport 2012, com apenas 36 mil quilômetros rodados, completa de tudo, com airbag duplo, ABS, bancos em couro, roda de liga leve, farol de milha, totalmente revisada, certo? Onde nós trabalhávamos com o preço de 42.990, e com essa oferta de hoje, ela vindo para 39.990. Uma Montana Arena, ano 2010, Econoflex, com ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga leve, farol de milha, um veículo com Santo Antônio, capota marítima, e com o preço de apenas 24.990. Classic, ano 2011, o LS, já o modelo novo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, totalmente revisado, e um veículo em garantia por parte da loja. Era o preço de 23.990, ficando hoje apenas por 21.990. Para vocês que já conhecem a Point Car Veículos, pode sentir-se em casa. E para quem não conhece, nos visite, veja a qualidade dos nossos produtos, e venha desfrutar de um excelente negócio. Prepare-se, porque a partir de agora você vai conferir as ofertas de Léo Car Veículos. Muito fácil para você, gente. Ofertas, variedades, olha aqui, aprovação de cadastro na hora. Tudo isso você vai encontrar aqui com o Léo, na Rua Acadêmico Hélio Ramos, número 240. E o telefone está no seu vídeo, para você anotar e ligar agora, porque hoje é sábado. É sabadão de ofertas de Léo Car Veículos. Dá só uma olhada aí no estoque de Léo Car Veículos, para você escolher o carro que você quer passar o final de semana aí com a família. Então liga agora no 34539373. Vamos agora de Uno Vivace de R$ 25.900 por apenas R$ 24.900. Você com completão, olha só, R$ 2.012 na sua garagem. Caminhonete Hyundai Tucson automática com bancos e couro, completíssima. De R$ 32.900 por R$ 31.900. Santana 2000 2.0, completíssimo com rodas de liga leve. Olha só que carrão. Aro 17 para você que gosta de carros esportivos, espaçosos, mala grande, completíssimo. De R$ 13.900 por R$ 12.900. Novo Gol G6 2014, completíssimo com apenas 3.000 km rodados. Muito novo, de R$ 35.900 por R$ 34.900. Uma Spin LT 2013, 5 lugares. Um carro super espaçoso, diferenciado. Um carro novo, gente, com apenas 9.000 km rodados. De R$ 42.900 por R$ 41.900. Um carro com apenas 9.000 km rodados. Fusca 1978, uma relíquia. Esse carro está super novo. Você gostou desse carro? Gostou? Ele pode ser seu, essa super relíquia. É só você ligar agora em Leo Car Veículos no número 34539373. E você não pode deixar de aproveitar as ofertas. Rua Acadêmico Helio Ramos, na Vazia, número 240. Aqui você fala diretamente com o dono, com o Leo. Venha fazer o melhor negócio. Troco na troca, financiamento, aprovação de cadastro na hora. Tudo isso, especialmente, olha pra você. Você, a partir de agora, vai conferir as ofertas da Império. Isso mesmo. Loja de número 2 dentro do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Suje, gente, muito fácil, grandes ofertas, preços imbatíveis. E tudo isso você vai conferir com o meu amigo Beto. É com você, Beto. Isso mesmo, Andréa. Bom dia, pessoal de casa. Vocês estão agora na loja Império. Loja que fica dentro do Shopping do Automóvel de Pernambuco. 4025 Loja 2 e Biribeira. Nosso telefone é o 3202-0002. E agora vocês vão conferir minha primeira oferta. Eco 2011 Freestyle 1.6, completa de tudo. Com ar, direção, vidros, travas, roda de liga leve na cor prata. Ela está de 40 mil por 37,990. Fox 2011 Trend, completo, com ar, direção, vidro, trava, retrovisor elétrico e roda de liga leve na cor preta. Único dono esse carro, viu, gente? Ele de 29,990 está por apenas 27,990. Digo de novo, 27,990. Classic 2008, viu? Esse Classic, ele é único dono, tem ar, direção hidráulica, travas elétricas. Ele é o único dono, repito, viu? Único dono de 18,990 por apenas 16,990. Celta 2009, quatro portas com ar, vidros e travas. Esse carro de 18,990 a gente está fazendo hoje, só hoje, viu? Nesse final de semana, nesse final de semana, por 17,590. Fora essas ofertas que vocês acabaram de assistir, nós temos várias ofertas e vários tipos de automóveis aqui. Temos de utilitário a caminhonete. Venha pra cá conferir. Loja Império, no Shopping do Automóvel Sul, 4025 Loja 2, em Biribeira. O nosso telefone é o 3202-0002. Grande Sabalão de Ofertas, Zona Sul-Altos, Loja 4, localizada no Shopping do Automóvel de Pernambuco, da em Biribeira. O telefone está na telinha, 3202-0004. Vem pra cá, sábado de sol, eu reservei quatro ofertas especiais pra vocês. Nossa primeira oferta de hoje é um lindo Honda City, modelo EX, câmbio automático, computador de bordo, ar-condicionado digital, ar, direção, vidro, travas. Todas as revisões realizadas na Honda, estepe nunca foi no chão. Esse carro hoje sai por apenas R$ 41.990. Siena, 2011, carro único dono, completo, ar, direção, vidro, trava, todo revisado. Esse carro hoje por apenas R$ 24.990. Tucson modelo GL, esse carro tem todas as revisões na Hyundai, câmbio mecânico 2.0, completo. Esse carro está na promoção de R$ 36.990. Hoje, no sábado, sai por apenas R$ 34.990. Peugeot, modelo Allure 2.0, câmbio automático, esse carro tem a direção, vidro, teto, solar de vidro, tem o farol de milha com os LEDs. Com apenas 18 mil quilômetros de rodada, todas as revisões feitas na Peugeot. Esse carro é lindo, única dona, pode vir conferir na Zona Sul. Esse carro de R$ 54.990, hoje ele sai por apenas R$ 51.990. Zona Sul Alto, 19 anos no mercado, qualidade, procedência, garantia, vem pra cá, pode me procurar, eu vou estar sempre na loja à disposição. Nosso telefone está aí embaixo, 3202-0004 e nosso endereço é Shopping do Automóvel de Pernambuco, localizado na Marechal Mascarinha de Moraes, loja 4. Vem agora e liga pra gente. E nós vamos encerrando o nosso programa, desejando a você um excelente final de semana e lembrando a você que está em casa, aqui todas as manhãs de sábado, você vai encontrar as melhores ofertas, as melhores lojas e concessionárias aqui na telinha da sua TV Jornal. Isso mesmo, a partir das 9 horas da manhã, motores em ação, oferta exclusivo pra você. Na sequência, vem o ao vivo do Shopping do Automóvel de Pernambuco Norte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho